Oi Tiago, a Gol começa a partir de hoje a cobrar franquia de bagagens despachadas dos passageiros. O cliente da tarifa mais barata praticada pela empresa, a tarifa light, terá de pagar um valor adicional se quiser despachar uma mala de até 23 kg. O preço é de R$ 30,00 se o serviço for pago com antecedência ou de R$ 60,00 se for pago na hora do check-in e no caso de um voo internacional, R$ 10,00 e R$ 20,00 respectivamente. Os clientes de passagens mais caras, tarifas programada e flexível, poderão despachar até uma mala, mas a segunda é cobrada. Só os clientes da classe mais cara de todas poderão aí despachar duas malas. A Gol é a segunda companhia aérea a adotar esse procedimento, primeiramente foi a Azul e agora a Gol também, cobrando o despacho das bagagens dos passageiros. De volta ao estúdio.